Pessoal, estou reformando essa peça aqui, que ela está um pouco enferrujada, é muito trabalhosa, aqui eu utilizei bengala de moto, aqui como você vê é um freio de Mercedes, abri ele aqui no meio, aqui eu coloquei perna de amortecedor, aqui embaixo é coroa de moto, eu vou dar uma lixadinha, aqui é uma chapa muito grossa, isso aqui eu comprei na sucata, isso era de um cofre viu, o cabo explodiu, estava lá no ferrujado, eu comprei essa peça aqui, uma chapa muito grossa viu, aí eu quero que vocês me digam para que vai servir essa peça que eu estou construindo aqui viu, eu estou reforçando ela, bem pesada viu, eu fiz pesada assim para a amostradinha não levar né, que às vezes a gente sai de casa, fica do lado de fora, isso aqui é para ficar do lado de fora viu, aí a amostradinha aqui não tem força para pegar um troço desse e botar em cima do carro né, vou virar ela aqui ó, tá vendo, aqui é muito reforçada viu, eu vou bater o ferrujo aqui ó, olha a grossura dessa chapa aqui ó, aqui é uma chapa reforçada, aqui é pé de amortecedor, coroa de moto, eu estou sem um martelo aqui ó, aqui é tudo reforçado vou bater o ferrujo aqui ó, aqui pode ficar no sol e na chuva viu, aqui é tudo reforçado viu, e agora para levantar, eita bicho ferro, é um desafio para vocês, eu duvido vocês adivinharem que jeringonça é essa viu, para que é que vai servir isso aqui, olha aí quando eu terminar o almoço